A criança mora nessa casa, no Jardim do Cerrado, junto com a família. Foram quase cinco dias internada. Uma situação que deixou a família aflita. Só que agora, a criança volta pra casa. Ela foi vítima do homem que também morava aqui. Ele usou veneno pra matar barata, pra tentar matar a criança. Só que hoje, depois de tanta angústia, a família vive um momento de alegria. Ter de volta um bebê, que eles acreditavam que iria morrer. E quando eu vi que ela tava fedendo veneno, aí eu pensei, agora eu perdi minha neta. Aí eu já entrei em desespero, saí correndo, abri o portão. Aí a gente foi e conseguiu levar pro upo do Cristina. Segundo a avó da criança, no dia do crime, a família só percebeu o que tinha acontecido quando a menina começou a chorar muito. Como ela não pode nem tossir, que a gente já pega, a namorada da minha filha pegou e falou pra Léo Reina, ó Léo, tá vomitando. Aí a mãe pegou pra poder limpar e aí foi e me gritou, mãe, a neném tá engasgada. Aí eu vim correndo, quando eu, na tentativa de desengasgar ela, eu fui chupar no nariz dela. Pra ver se saiu o vômito que ela supostamente tava engasgada. Aí eu percebi que era veneno. A criança só não morreu porque vomitou todo o veneno conhecido como barragem, que é usado para matar baratas. O suspeito de ter envenenado a menina de apenas dois meses é o ex-namorado da avó. O homem, conhecido como Odair, já tem várias passagens pela polícia. Ele matou um homem a facadas no estado do Mato Grosso e tentou matar a ex-mulher no mesmo estado. Odair chegou a ser condenado pelo crime de tentativa de feminicídio, mas conseguiu fugir e veio para Goiás. A avó da menina diz que conhecia Odair desde julho do ano passado. Eles moravam juntos há apenas dois meses. Leiliane confessa que sabia dos crimes cometidos pelo ex-companheiro. Sabia sim, já sabia. Já tinha consciência de tudo. Eu já tinha, eu entrei num relacionamento já sabendo de tudo. Ele era carinhoso, minha neta chama ele de vôo, sabe? Ele super carinhoso, os meninos gostavam muito dele. Meu filho, quando viu a reportagem, chorou muito, porque ele disse que imaginava qualquer coisa, menos isso. Já a mãe da criança diz que não tinha conhecimento de que Odair era um criminoso. Eu fiquei sabendo no dia do UPA, que ela internou e ele deu identidade falsa. Aí eu perguntei a minha mãe. Aí minha mãe falou do documento falso, aí me explicou por cima o porquê. Aí eu fiquei meio assim. Só que como eu estava muito desesperada por causa do neném, eu nem dei atenção depois que minha mãe foi sentar com nós e conversar direitinho. A partir de agora, a família vai receber visitas frequentes do Conselho Tutelar, com orientação e também uma ajuda que eles precisam a partir desse momento. Sim, a família agora será acompanhada e encaminhada para os programas que houver necessidade. Acredito eu que também para a questão de resolução da guarda. Odair foi preso no mesmo dia do crime. Como ele já era foragido da Justiça do Mato Grosso, deve ser transferido para um presídio de lá. A família da pequena Alice se diz aliviada em ter a menina viva e de volta em casa. Mas agora bola para frente e esquecer o que aconteceu. Foi um sentimento de gratidão a Deus.